MB Divulgações, o Moral da Bahia Tem muita gente sonhando por sua realidade Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você E eu no seu lugar eu não queria me perder E eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém que se enfoque a você Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Sente falta de um elogio Até se maquiagem Após um dia cansativo Não tem cor no final de dança Tem muita gente sonhando por sua realidade Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Eu no seu lugar eu não queria me perder Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você E eu no seu lugar eu não queria me perder E eu no seu lugar eu não queria me perder Eu dormi pra não pensar em você Eu dormi pra não pensar em você Sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo E apaguei tanta coisa pra escrever Pra você não cair É que as palavras parecem Não consegue expressar O quanto que eu te quero O quanto tenho pra falar Não tem palavra certa Quando não consegue se expressar É que eu te amo tanto, tanto Que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto Que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto Que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto Tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto Que eu te amo tanto, tanto Que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto É que as palavras parecem, não consigo expressar O quanto que eu te quero, o quanto tenho pra falar Não tem palavra certa quando não consegue se expressar É que eu te amo tanto, tanto, que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto, que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto, que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto, que eu nem sei como te falar Vamos nos deixar te amar, vamos nos deixar te amar Você sai sozinho, mas a aliança nunca sai do dedo Meu comprimento é aberto de mão Nem minha bochecha chega perto de o meu Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções Eu faço questão de atender todas suas vinte ligações Pra ouvir você falar alto, suas palavras baixas e acusações Era pra eu ser daqueles que escondem a aliança A primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja nessa forma Veja a metade do que se reclama Fazer medo é que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Me fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções Faço questão de atender todas as vinte ligações Pra ouvir você falar alto, suas palavras baixas e acusações Era pra eu ser daqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja essa fama Veja a metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei Era pra eu ser daqueles que escondem a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja essa fama Veja a metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas a gente só sabe ser fiel rapá Eita milcinho, toque dez Toque dez não, toque mil Ele é boné, pergando e já faz o melhor no Brasil do que respeitar Eita menino, é o Tocantins e a Bahia Juntos Juntos e misturados Tá no gralo Tá no gralo Dei uma olhada a saudade que tá crescendo aqui dentro Sinto que tá chegando a hora De assumir um relacionamento E a sua cara não nega que você também tá querendo Mas só tem uma coisa entre a gente O medo Pra gente entrar Naquela rotina de todo casal Que é quente no começo Mordo no meio e frio no final Vamos colocar Na balança O que a gente pede e ganha Trocando aliança Será que compensa A gente se assumir de verdade E eu abandona os teus esquemas Será que compensa Deixando que já tá dando certo E acaba virando um problema E a sua cara não nega que você também tá querendo Mas só tem uma coisa entre a gente O medo Pra gente entrar Naquela rotina de todo casal Que é quente no começo O horno no meio e frio no final Vamos colocar Vamos colocar Na balança O que a gente pede e ganha Trocando aliança O que a gente pede e ganha Será que compensa O que a gente pede e ganha Deixando que já tá dando certo E acaba virando um problema Será que compensa Será que compensa A gente se assumir de verdade E acaba virando um problema E acaba virando um problema Mas se quiser arriscar A gente tenta A roça É mais foda, Fábio Eu tô tentando disfarçar A saudade da sua boca Em boca de bala Mas não adianta nada Eu testo a minha sorte Postando Num velho story Buscando por aí Pra ver se você responde Vem aqui Faz Suas publicações Machuca mais Então faz Por favor Não deixa mais Eu ter notícias De você Seguindo sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil De desapegar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra disser É que eu ainda Sinto ciúmes E não tá fácil De desapegar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra disser É mais um Pra tocar no seu coração Eu testo a minha sorte Postando Um velho story Curtindo por aí Pra ver se você responde Vem aqui Mas Suas publicações Machuca mais Então faz Por favor Não deixa mais Eu ter notícias De você Seguindo sua vida É que eu ainda Sinto ciúmes E não tá fácil De desapegar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra dissuperar É que eu ainda Sinto ciúmes E não tá fácil De desapegar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra dissuperar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra dissuperar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra dissuperar Do nosso passado Tão recente Eu não tô pronto Pra dissuperar E dia feliz Estourar o confete azul Será que vai ser minha cara? Daqui a cinco meses Alguém vai fazer Parte do meu mundo Eu sempre fiz de tudo Me dividei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento Dá pra beber pela cara Que eu não sou o pai A ideia de botar meu nome Já não existe mais E a tatuagem do pezinho Do bebê Eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger Eu sempre fiz de tudo Me dividei valendo Me dividei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento Dá pra beber pela cara Que eu não sou o pai Essa dó A ideia de botar meu nome Já não existe mais E a tatuagem do pezinho do bebê Eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Eu sonhei em fazer O super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger A ideia de botar meu nome Já não existe mais O super herói que eu me programei pra ser O super herói que eu me programei pra ser Sentimento ou barra? Deixo os maraguas marcas no meu corpo e no meu coração Ainda tô na fase de superação Sentado na mesa, um copo de cerveja, um cigarro aceso Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixa meu coração se iludir Recusa aí Recusa Não sou eu ligado É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí Recusa Te peço pelo amor de Deus Não deixe o rei cair Atenção, senhoras e senhores, com vocês Eu chamo ele Alô, Alá, de São Perinho A fábrica de gente Alô, Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Alô Sentado na mesa, um copo de cerveja, um cigarro aceso Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixa meu coração se iludir Recusa aí Recusa aí Não sou eu ligado É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí Recusa Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixa meu coração se iludir Recusa aí Recusa Não sou eu ligado É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí Recusa Te peço Te peço pelo amor de Deus Não deixa eu recair Eita A fábrica de sentimentos e o feriador Não deixa meu coração se iludir Não deixa meu coração se iludir Não deixa meu coração se iludir Não deixa meu sorriso Se você quiser me amar Se você quiser me amar vai ter que esperar Vai ter que vir com calma O dia O dia Essa ferida Será Não deixa meu coração se iludir Não deixa meu coração se iludir Queria me entregar pra ela Queria me entregar pra ela Mas não consigo agora Porque alguém que eu amei demais Me machucou demais Deixou meus sentimentos com o pé atrás E meu coração ainda tá doendo Só os apaixonados Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar vai ter que me esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou contra a alma Se você quiser me amar vai ter que me esperar Vai ter que vir com calma O dia Essa ferida Será Alô Xavito Eu sinto a vida É o velho É o musicão O dia Essa ferida Será Vem Isso é o Amigo dos Teclados, ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um Jimmy Autoril, viu? Quero deixar aqui no meio um alôzão pro meu parceiro MP Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo alôzão pro meu parceiro Claro, do Paredão da Tapioca, vá! Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então, já que você, confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral! Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem, nós não vamos de nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor! Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então, já que você, confesso Então, já que você, confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral! Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem, nós não vamos de nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor! Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama, chama, meu piseiro, papai E essa música é mais uma de autoria Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz, menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz, menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz, menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz, menina linda E vai casar comigo Quando eu vejo sacana As sacanas do forró Chama do briseiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro Com o corró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã está estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a filã está estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a filã está estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a filã está estourada no Brasil Anda estourada no Brasil, forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo abraço meu patrão E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana e quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana, forró beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares Forró beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares E quando chego no forró, a mulherada cola em mim e logo eu me apresento, prazer eu sou o Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim e logo me apresento, prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto do ribeiro, forró sustentido Aqui vai o abraço da banda beijo sacana Vamos junto meu patrão É sucesso total E aí E aí Obrigado.